Pessoal, vamos a mais um simulado do DETRAN com 30 questões comentadas da prova teórica com dicas e pegadinhas. Quem não é inscrito no canal garanta sua aprovação clicando no botão inscrever-se em vermelho logo abaixo do vídeo. Meu múltiplo obrigado. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Marque a letra B. Monóxido de carbono. A dica, a resolução do CONAMA é a número 342, que diz que o monóxido de carbono, o limite máximo é 5,5 gramas por quilômetro. Já o hidrocarboneto é 1,0, que é 1 grama por quilômetro. E 3, de óxido de nitrogênio, é 0,5 gramas por quilômetro. Vamos à próxima questão. A alternativa que não apresenta uma situação de risco que um acidente de trânsito pode provocar é letra A, congestionamento na via, letra B, aglomerações de pessoas, letra C, óleo e obstáculo na pista e letra D, melhor fluxo na pista. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra D, vamos marcar a letra D, melhor fluxo na pista. Pessoal, cuidado na negativa não, também na essa outra negativa nunca e jamais. Essas três negativas aqui gostam muito de aparecer em provas. Aqui fala marcar a que não, veja aqui, não apresenta situação de risco. Que um acidente de trânsito pode provocar. A letra A, congestionamento na via, apresenta situação de risco. Aglomerações de pessoas também, óleo e obstáculo na pista também, apresenta situação de risco. Agora a letra D, melhor fluxo na pista, não apresenta situação de risco. Então, se não apresenta, a letra vai ser a letra D, melhor fluxo na pista. Porque tem aqui a negação não, não apresenta. Vamos à próxima questão. Questão 3. A frase ultrapasse sempre pela esquerda é uma mensagem das placas. Letra A, educativas. Letra B, informativas. Letra C, sinalização. Letra D, advertência. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra A, educativas. Então, é uma mensagem das placas educativas. Ultrapasse sempre pela esquerda. Cuidado, pessoal, a pegadinha, que é a letra D, advertência. Não é uma placa de advertência aqui, pessoal. Muita gente pode marcar a advertência, mas não é. Ultrapasse sempre pela esquerda é uma mensagem das placas educativas. Vamos à próxima questão. Questão 4. O freio de estacionamento é ativado. Letra A, nas quatro rodas. Letra B, em uma só roda. Letra C, nas rodas traseiras. E letra D, não existe freio de estacionamento. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito é letra C. Então, vamos marcar a letra C. Freio de estacionamento. É ativado. Nas rodas traseiras. O gabarito é letra C. E a dica, se o veículo estiver parado, quando o freio de estacionamento for acionado, ele só atua nas rodas traseiras. Veja aqui, pessoal. Nas rodas traseiras. Questão 5. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para o resistor. Licenciamento e circulação são restabelecidas. Letra A, pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Letra B, pela Circunscrição Regional de Trânsito, CIRETRAN. Letra C, Junta Administrativa de Recursos de Infração, JARI. E letra D, pelos Departamentos Estaduais de Trânsito, DTRAN. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Então, vamos marcar a letra A. Pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Então, pessoal, as características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação, são restabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. A dica é no artigo 97 do CTB, está escrito as características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e a circulação serão estabelecidas pelo CONTRAN, em função de suas aplicações. Questão 6, deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, é infração. Letra A, leve. Letra B, gravíssima. Letra C, grave com multa e com retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Letra D, média e multa agravada, cinco vezes. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Então vamos marcar a letra C, grave, com multa e com retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Vamos à dica. Infração de natureza grave, prevista no artigo 167 do CTB. O condutor pode ser punido com multa e perda de cinco pontos na CNH. Questão 7, três meios de ação que, na prevenção de acidente, devem atuar sobre o homem, a via e o veículo, respectivamente, são. Letra A, sinalização de placas, educação e engenharia. Letra B, educação, engenharia e policiamento. Letra C, excesso de velocidade, fadiga e sono. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito, letra B. Então, vamos marcar a letra B. Educação, engenharia e policiamento. E vamos à dica. Quando na questão aparece a palavra, respectivamente, marcar a alternativa que segue a ordem das palavras citadas. No caso, um, o homem. Veja que aqui começa com, a questão começa com homem. É a primeira palavra. Então, pessoal, educação é para o homem. Temos que ir logo na primeira palavra que se refere, no caso aqui, ao homem. A via. Aqui, pessoal, é a segunda palavra. Então, é engenharia. Engenharia que faz as vias, as estradas, as rodovias. E, por último, o veículo. Que é o policiamento. Policiamento dos veículos, pessoal. Então, homem, via e veículo. Vamos à próxima questão. Questão 8. As marcas de faixa de trânsito que indicam proibição de ultrapassagem são Letra A, seccionadas. Letra B, vermelha. Letra C, contínuas. Letra D, brancas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marquem uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Então, vamos marcar a letra C, contínuas. Então, as marcas de faixa de trânsito que indicam proibição, veja aqui, de ultrapassagem são Contínuas. A dica, faixa contínua, indica que é proibida a ultrapassagem. Ultrapassagem. Faixas seccionadas indicam que é permitido a ultrapassagem. Aí, seccionada, pessoal. Pessoal, pode ultrapassar. Já nas faixas contínuas, é proibida a ultrapassagem. Veja aqui. Vamos à próxima questão. Questão 9. Numa rodovia onde a velocidade máxima for 80 km por hora, a mínima deverá ser letra A, em função da velocidade dos outros veículos. Letra B, 20 km por hora. Letra C, 30 km por hora. E letra D, 40 km por hora. Vejam a questão. Então, vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é a letra D. Então, vamos marcar a letra D, 40 km por hora. Então, pessoal, numa rodovia onde a velocidade for 80 km, a mínima deverá ser 40. A dica, a velocidade mínima é a metade da máxima. A metade de 80, aqui no caso, é 80 km, é 40. Então, letra D, 40 km por hora. Vamos à próxima questão. Questão 10. Habilitação exigida para um condutor dirigir veículos motorizados, utilizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Corresponde a letra A, categoria C, letra B, categoria A, letra C, categoria B e letra D, categoria E. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é a letra A, categoria C. No artigo 143 do CTB, diz, do inciso terceiro, categoria C, o condutor de veículo motorizado, utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Então, pessoal, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Corresponde a categoria C. Vamos à próxima questão. Questão 11. Afim de evitar a colisão na traseira com o veículo da frente, o condutor deve sempre procurar, letra A, andar próximo da traseira dos veículos, letra B, manter distância compatível e segura. Letra C, dirigir distraído e letra D, conhecer a legislação de trânsito. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra B. Vamos marcar a letra B, manter distância compatível e segura. A dica, a regra dos segundos, evita colisão na traseira com o veículo da frente. Então, pessoal, essa regra dos dois segundos é aquela regra que o condutor tem que contar mentalmente dois segundos do seu veículo ao que está na sua frente, para evitar colisão na traseira com o veículo, que segue logo à sua frente. Vamos à próxima questão. Questão 12. São condições adversas de luz capazes de provocar acidentes. Letra A, o afuscamento. Letra B, ausência total de luz. Letra C, receber luz forte em sentido contrário. Letra D, todas as alternativas estão corretas. vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito é a letra D. Então, são condições adversas de luz capazes de provocar acidentes. A letra A, o afuscamento. Letra B, ausência total de luz. Letra C, receber luz forte em sentido contrário. E a alternativa C marcada, letra D. Todas as alternativas estão corretas. Então, pessoal, todas as três aqui acima, A, B e C, estão corretas. Aqui, uma dica. Ofuscamento, excesso de luz, penumbra, falta de luz, noite, falta de luz, neblina, oscerração, vento, fumaça. Todas são condições adversas de luz capazes de provocar acidentes. Vamos à próxima questão. Questão 13. É proibido a todo ponto dirigir com a CNH ou permissão para dirigir de categoria diferente do veículo que esteja conduzindo. Se isso ocorrer, a punição será de Letra A, multa, apreensão do veículo e da CNH. Letra B, multa e infração grave. Letra C, penalidade, multa. Letra D, multa três vezes. Recolhimento do documento de habilitação e apreensão do veículo. Vejam a questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito, letra D. Marque a letra D, multa três vezes. Recolhimento do documento de habilitação da CNH e apreensão do veículo. A dica. O artigo 162 do CTB, no inciso terceiro, dirigir com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente do veículo que esteja conduzindo, é uma infração gravíssima. Questão 14. Uma vítima está inconsciente após bater a cabeça e as costas no chão. O cidadão socorrista estende o pescoço da vítima para trás. Este procedimento é considerado letra A, correta, porque a vítima está inconsciente. Letra B, errado, pois somente o socorrista especializado pode movimentar a vítima e esta posição pode provocar lesão na coluna vertebral. Letra C, correta, se deseja prevenir a lesão na coluna cervical. E letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão, marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito B, marque a letra B, errado, pois somente o socorrista especializado pode movimentar a vítima e esta posição pode provocar lesão na coluna vertebral. A dica, caso a vítima esteja inconsciente, o melhor a se fazer é deitá-la na posição lateral de segurança e pedir socorro pelo telefone 192 do SAMU. Vamos à próxima questão. Questão 15. Os veículos quanto à espécie classifica-se em letra A, particular, passageiros e tração animal. Letra B, de passageiros, de carga, misto, de competição, de tração, especial e de coleção. Letra C, oficial, particular, passageiros e aluguel. Letra D, particular, passageiros e ciclomotor. Vejam a questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito letra B, marca letra B, de passageiros, de carga, misto, de competição, de tração, especial e coleção. A dica no CTB, no artigo 96, diz a espécie do veículo, classificação relacionada à sua utilidade, sendo prevista sete espécies diferentes. Veja aqui, sete espécies diferentes. De passageiros, de carga, misto, de competição, de tração, especial e de coleção. Vamos à próxima questão. Questão 16. Dois cílios breves emitidos pelo agente da autoridade de trânsito significa que o motorista deve... Letra A, parar o veículo. Letra B, diminuir a marcha. Letra C, motoristas a postos. Letra D, seguir normalmente. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Veja aqui, pessoal. Então, vamos marcar a letra A, parar o veículo. E a dica, o anexo 2 do CTB, descreve acerca do assunto. Um cílio breve é siga, dois cílios breves pare e um cílio longo diminua a marcha. Então, aqui, pessoal. Dois cílios breves emitidos pelo agente de autoridade de trânsito significa parar o veículo. Vamos à próxima questão. Questão 17. Para o condutor aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva, deve... Letra A, acionar o pedal de freio e reduzir a marcha. Letra B, calibrar somente os pneus traseiros. Letra C, colocar-se mais à direita da via e acionar o pedal de freio. Letra D, acelerar um pouco o veículo, porém, sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. Letra D, vejam a questão, marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Marque a letra D, acelerar um pouco o veículo, porém, sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. Aqui a pegadinha, cuidado na letra A, acionar o pedal de freio e reduzir a marcha. A letra A é uma pegadinha. Cuidado aqui. Vamos à próxima questão. Questão 18. O motorista entrando em um trecho com neblina muito intensa que lhe impeça boa visibilidade deverá. Letra A, prosseguir a viagem com velocidade reduzida, acionando os faróis altos. Letra B, trafegar pelo acostamento. Letra C, procurar um local fora da pista, parar o veículo, sinalizar e aguardar em segurança. E a letra D, trafegar com o farol alto. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Questão 18. O motorista entrando em um trecho com neblina muito intensa que lhe impeça boa visibilidade deverá, gabarito letra C, marcar letra C, procurar um local fora da pista, parar o veículo, sinalizar e aguardar em segurança. Isso aqui é a alternativa correta. A dica, o condutor não deve usar luz alta, pois ela piora a visibilidade pela grande dispersão de luz emitida sob neblina. Cuidado também na pegadinha da letra A, que diz, prosseguir a viagem com velocidade reduzida, acionando os faróis altos. Aqui é uma pegadinha, pessoal. Tenham cuidado. A alternativa correta mesmo é a letra C. Procurar um local fora da pista, parar o veículo, sinalizar e aguardar em segurança. Questão 19. A placa A33B a seguir indica. Esta é a placa. Letra A. Passagem sinalizada de escolares. Letra B. Passagem sinalizada de pedestres. Letra C. Pedestres atravessem sobre a faixa. E letra D. Faixa de pedestres. Vejam a questão. Vejam a placa. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Marque a letra A. Passagem sinalizada de escolares. Então, a dica, pessoal, é a placa R33B tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para passagem sinalizada de escolares. Então, pessoal, grave essa placa aqui. Lembre-se que tem uma criança, pessoal, aqui, passando junto com o adulto. Está ajudando a criança a passar aqui. E isso é uma passagem sinalizada de escolares. Questão 20. A placa a seguir indica proibição. Aqui temos a placa. Tem uma proibição. Letra A. Proibido acionar a buzina. Letra B. Proibido usar som. Letra C. Proibido o uso de buzina das seis às duas horas. Letra D. Permitido o uso de buzina. Vejam a questão. Vejam a placa. Marquem uma das alternativas. E vamos ao gabarito. A placa a seguir indica proibição. Temos a placa. Gabarito letra A. Vamos marcar a letra A. Proibido acionar buzina. Vejam que tem uma buzina aqui. Tem uma proibição. Cuidado aqui pessoal. Na letra. Aqui. B. C. Proibido o uso de buzina das seis às duas horas. Isso aqui é uma pegadinha. Aqui a dica. A placa R20. Tem como função ordenar o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Vamos à próxima questão. Questão 21. Conduzir motocicletas sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção é infração. Letra A. Não é infração. Letra B. Leve sem a retenção do veículo. Letra C. Grave. Com retenção do veículo e multa. Letra D. Gravíssima. Com multa. Suspensão do direito de dirigir e recolhimento do documento de habilitação. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito. Letra D. Marque a letra D. Gravíssima. É infração gravíssima. Com multa. Suspensão do direito de dirigir. E recolhimento do documento de habilitação. Então, a dica. No CTB, no artigo 244, no inciso 1. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete de segurança ou vestuário. De acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN. É infração gravíssima. Veja aqui. Gravíssima. Multa. Suspensão do direito de dirigir. E retenção do veículo até a regularização. E recolhimento do documento de habilitação. Veja aqui. Recolhimento do documento de habilitação. Vamos à próxima questão. Questão 22. A apresentação dos exames para obtenção da permissão para dirigir poderá ser requerida pelo candidato que... Letra A. Saiba ler, escrever, seja penalmente importável e tenha carteira de identidade ou equivalente. Letra B. Seja alfabetizado. Letra C. Seja analfabeto. E letra D. Tenha segundo grau completo. Aqui é o segundo grau completo. Veja uma questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito. Letra A. Então, vamos marcar a letra A. Saiba ler, escrever, seja penalmente importável e tenha carteira de identidade ou equivalente. Então, a alternativa correta é a letra A. E a dica no CTB, no artigo 140, no inciso 1, ser penalmente importável. 2, saber ler e escrever. 3, possuir carteira de identidade ou equivalente. Vamos à próxima questão. Questão 23. O condutor que avistar uma poça d'água deverá... Letra A. Puxar o freio de mão. Letra B. Aumentar a velocidade do veículo. Letra C. Desacelerar suavemente, segurar firme o volante e manter o veículo em linha reta. Letra D. Tentar desviar o mais rápido possível. Vejam a questão. Então, marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Marque a letra C. Desacelerar suavemente, segurar firme o volante e manter o veículo em linha reta. Aqui a dica. É importante frisar que, em caso de aquaplanagem, você jamais deve acionar o freio. Então, bruscamente, vamos à próxima questão. Questão 24. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. O primeiro procedimento com a vítima de acidente é estabilizar a coluna cervical. Letra B. Para o socorro com risco de contágio através de sangue e secreções, é dispensável o uso de luvas de borracha. E para o socorro, é dispensável o uso de luvas de borracha. Letra C. A hemorragia pode ser venosa e arterial. E letra D. Em caso de acidentes que envolvam risco de explosão, devemos interditar completamente a via. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Marcar letra B. Para o socorro com risco de contágio através de sangue e secreções, é dispensável o uso de luvas de borracha. Veja, pessoal, que está pedindo para marcar a incorreta. E a incorreta é essa aqui. As outras são todas corretas. Aqui, a pegadinha, pessoal, é na palavra dispensável, que o certo seria indispensável. Como está dispensável, está errado, pessoal. Então, esta aqui é a incorreta. Letra B. Vamos à próxima questão. Questão 25. Quando o veículo está sendo ultrapassado, o condutor deve, letra A, manter a velocidade e diminuir a distância do veículo adiante. Letra B. Reduzir a velocidade e manter a distância do veículo adiante. Letra C. Frear o veículo de imediato. E letra D. Acionar a buzina de forma intermitente. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra B. Então, vamos marcar a letra B. Reduzir a velocidade e manter a distância do veículo adiante. Essa é a alternativa correta. A dica. O condutor de veículo a ser ultrapassado deve facilitar a realização da manobra. O que fica bastante claro na missão dos dois incisos do artigo 30 do CTB. De que o condutor não deve acelerar a marcha do seu veículo. Vamos à próxima questão. Questão 26. No trânsito, o condutor deve adotar uma postura adequada, agindo com letra A. Cuidado e lingeriza. Letra B. Excesso de velocidade. Letra C. Desatenção e cuidado. Letra D. Cuidado e atenção. Vejam a questão. Veja. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra D. Marque a letra D. Cuidado e atenção. Veja aqui a dica. A letra A. O erro está em lingeriza. Aqui pessoal. Lingeriza. Que está errado. Cuidado está certo. Mas e lingeriza está errado. Na letra B. Está totalmente errada. Excesso de velocidade está totalmente errado. E letra C. Desatenção e também está errado. Então, na letra C. O erro está em desatenção. Vamos à próxima questão. Questão 27. A placa a seguir significa. Aqui temos a placa. Letra A. Bondi. Letra B. Patrimônio natural. Letra C. Museu. Letra D. Parada obrigatória. Obrigatória à frente. Vejam a questão. Veja a placa. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Bondi. Letra A. A dica a placa A16. Que esta placa tem como função advertir o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para bondi. Então, pode encontrar na frente um bondi. Vamos à próxima questão. Questão 28. Nas rodovias sem estenização regulamentadora, a velocidade máxima permitida para os automóveis é de. Letra A. 110 km por hora. Letra B. 100 km por hora. Letra C. 90 km por hora. Letra D. 80 km por hora. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Nas rodovias sem estenização regulamentadora, a velocidade máxima permitida para os automóveis é de. Letra A. O gabarito. 110 km por hora. Cuidado da pegadinha, pessoal. Na letra D. que diz 80 km, que diz 80 km. Este de 80 km, pessoal, é uma pegadinha. Porque é a velocidade máxima da via de trânsito rápido. Aqui não está falando da via de trânsito rápido. Está falando nas rodovias sem sinalização regulamentadora. Vamos à próxima questão. Questão 29. O novo Código de Trânsito separa a pontuação da carteira de habilitação de acordo com a gravidade de cada infração que o motorista cometer no período de 12 meses. Letra A. Limite de 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima. Letra B. Limite de 35 pontos, no caso de uma infração gravíssima. Letra C. Limite de 30 pontos, no caso de duas ou mais infrações gravíssimas. Letra D. Todas acima estão corretas. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Marque a letra A. Limite de 40 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima. A dica do CTB do artigo 261. Com a nova regra, os 40 pontos só valem para os motoristas que não cometeram nenhuma infração gravíssima no período de um ano. Então, pessoal, a alternativa correta é a letra A. E comete no período de 12 meses, que é a mesma coisa de um ano. Questão 30. O novo Código de Trânsito separa a pontuação da carteira de habitação de acordo com a gravidade de cada infração que o motorista cometer no período de 12 meses. Letra A. Limite de 30 pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima. Letra B. Limite de 30 pontos, no caso de uma infração gravíssima. Letra C. Limite de 20 pontos, no caso de duas ou mais infrações gravíssimas. Letra D. As alternativas B e C estão corretas. Vejam a questão. Marque uma das alternativas e vamos ao gabarito. Gabarito é a letra D. As alternativas B e C estão corretas. Então, pessoal, a alternativa A está correta. Limite de 30 pontos, caso não tenha, não conste nenhuma infração gravíssima. As alternativas B e C estão corretas. A letra A está errada. A B diz limite de 30 pontos, no caso de uma infração gravíssima. E a C limite de 20 pontos, no caso de duas ou mais infrações gravíssimas. A dica do CTB no artigo 261, 20 pontos, caso conste duas ou mais infrações gravíssimas. E 30 pontos, caso conste uma infração gravíssima.